Música Você já viu casolos por aí? A história de hoje fala sobre uma pequena lagarta. Um dia ela estava rastejando no chão. E encontrou uma árvore. Decidiu então subir na árvore. E passeou em seus galhos. E decidiu procurar um galho onde fabricar o seu casolo, a sua casa. Então, um dia se passou. E a noite também. Mais um dia se passou. E a noite também. Mais um dia se passou. E a noite também. E então, a pequena lagarta se transformou em uma linda borboleta. Espero que vocês tenham gostado da história. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.